O segredo máximo que vai destravar os superpoderes que existem em você, mas devido a forma como tu vives, você está totalmente em desconhecimento desses poderes. Vocês estão carecas de saber o quanto eu bato no estilo de vida moderno, no estilo de vida da modernidade. Praticamente tudo que é feito, tudo que é praticado nesta modernidade, neste presente século, ao meu ver, é errado e é perverso, destrói de todas as formas o ser humano, em todas as suas denominações, em todas as suas arestas, corpo, alma e espírito. Um grande segredo dos grandes gênios, dos grandes santos, dos grandes homens que caminharam por essa terra há milênios, há milênios atrás. O segredo é simples, mas extremamente dificultoso ser colocado em prática nessa modernidade. Por quê? Porque o estilo de vida do homem, da atualidade, não permite que isso seja aplicável de uma forma mais de fácil acesso. É difícil você viver dessa forma por causa da sua ansiedade, por causa da sua correria, por causa do seu lifestyle. E que segredo é esse, Viking? Que segredo é esse que destrava, que abre as portas que te levam diretamente à máxima capacidade humana? O nome desse segredo é cada vez mais necessitar comer menos. É isso aí. Comer menos. Não estou aqui falando de jejum. Esqueça rótulos. Esqueça aquilo que a modernidade rotula. Coloca em fórmulas. Torna algo sagrado. Algo celestial. social numa fórmula fria, moderna, sem eficácia. Mas por quê, Viking? O que vai acontecer comigo se eu não comer? Poderia falar muita coisa nesse áudio, mas ele ficaria muito grande. Mas eu vou falar uma coisa tão simples, mas que resume a ópera. Durante o dia, quando nós nos alimentamos menos, cada vez mais nos alimentamos menos, e optando por alimentos de excelentíssima qualidade, quando passamos grande parte do tempo em jejum, o nosso corpo e suas funcionalidades estarão no ápice máximo. porque é sabido que quanto mais comemos, mais necessário é a utilização do teu organismo para digerir estes alimentos que são ingeridos de forma desregrada. E olha a forma de se alimentar do ser humano moderno. O ser humano moderno, além de comer compulsivamente, três, quatro, cinco, seis, dez vezes por dia, este ainda se alimenta de lixo. De lixo. O nosso corpo deveria ser encarado como uma máquina. Uma máquina. Por exemplo, o motor de um carro, a mecânica de um carro. Se você não ofertar o lubrificante correto, a gasolina correta, a manutenção correta para o teu carro, ele logo em breve irá ser destruído, irá dar defeito. O que fará nós, seres humanos, que somos uma máquina infinitamente mais complexa que um carro e qualquer outro maquinário de empresa? Quem somos nós para negligenciarmos um ser tão complexo como nós mesmos? E nós negligenciamos todo santo dia, principalmente nessa questão alimentar. E eu lhes digo com toda sabedoria, com todo conhecimento a esse respeito, praticamente todas as doenças do presente século tem relação direta a esse estilo de vida monstruoso que nós levamos de comer o tempo todo e ingerir lixo. Como comer uma vez só no dia é difícil com a vida moderna, como eu já disse. Para você conseguir atingir essas potencialidades, esses superpoderes humanos que eu estou aqui pregando, e é uma coisa que eu não estou pregando porque eu li em livros, é uma coisa que eu vivo, vivencio. Se você quer isso para você, você tem que mudar a tua mentalidade agora, você tem que mudar o seu estilo de vida agora, totalmente. Você tem que entender a necessidade de uma vida mais contemplativa, reduzir a sua ansiedade por conseguir coisas materiais, reduzir a sua loucura existencial moderna, trazer mais lucidez, introspecção e principalmente uma vida mais simples, com menos afazeres, porque com menos afazeres, o seu corpo necessitará de menos combustível, e quando se alimentar, e quando se alimenta menos, e ao se alimentar menos, você opta por alimentos mais leves, menos calóricos e extremamente mais, que trazem mais saciedade por longo período, O seu corpo, ele não precisará gastar desse seu potencial para queimar alimento, para digerir alimento. E essa energia nuclear será transformada naquilo que você desejar utilizar para o teu crescimento. Todos os grandes homens, os grandes gênios criadores, os homens santos que mudaram perspectivas continentais e mundiais, eram homens de pouco se alimentar, de pouca ingestão calórica. E quais são esses poderes grandiosos, intrínsecos ao ser humano, Vicky? Uma coisa grandiosa, ao meu ver, principalmente para aquele que quer se desenvolver, e quer criar algo, e quer ser alguém diferenciado nessa existência, que quer fazer algo que venha a mudar a qualidade da vida dos outros, dos seres humanos. Você irá reduzir consideravelmente o tempo de sono. Alguns homens santos, alguns iogues nessa existência relatam estarem extremamente satisfeitos com uma noite de sono de duas, três horas dormidas. Duas, três horas. Não atingir, eu não estou perto desse patamar ainda, mas fico muito bem se dormir cinco, seis horas. Muito bem. Fico tranquilamente bem. Outra coisa, você usa muito mais da sua capacidade cerebral. Você aprende as coisas infinitamente mais rápido do que um ser humano comum. Você memoriza infinitamente mais do que um ser humano comum. A sua capacidade, o seu reflexo parece reflexo de um ciborgue, não sei dizer, de um ser sobrenatural. Tudo flui melhor, tudo, tudo. Parece que não, mas ao treinar no teu treino físico, você puxa muito mais ferro, muito mais peso. Não tem nada a ver com essa questão de ter que comer de três em três horas para você ter mais força para treinar. Isso é um mito, isso é uma mentira. Eu presenciei, consegui levantar cargas mais pesadas do que, até mesmo quando eu comi de três em três horas, me alimentando uma só vez ao dia. A sua capacidade de se bastar é uma virtude muito boa nesse lifestyle. Você fica inabalável, você não tem problema, você não tem ansiedade, você não tem medo, você não tem nada, cara. Nada que acomete nenhum desses problemas da modernidade sequer te perturbam, cara. São muitos fatores, são muitos poderes que vêm à baila, mas você precisa desfrutar disso para compreender o que eu estou falando. E para mim o maior dos superpoderes é você ser inabalável. Já pensou? Você é na miséria, no frio, na perturbação social. Enquanto as pessoas estão ansiosas, com medo, doentes, cara, você está ali pleno no frio, na fome, no calor, na dificuldade, na ausência alimentar, na ausência de perspectiva. Cara, nada te abala. Nada te abala. Ao meu ver, esse é o maior dos superpoderes. E quando você está, de fato, livre dessas amarras modernas, dessas necessidades mentirosas, quando você está esvaziado desse mundo moderno, você se conecta com o teu eu interior profundamente, densamente, com Deus. Todos os caminhos estão desimpedidos, você está livre para atingir. Essa comunhão com o Criador. E nada, 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 nada pode ser mais valioso, mais poderoso, mais supremo do que isso. Nada. Nada. É um nível abissal, é o nível mais profundo da capacidade humana. Muitos relataram que atingiram um nível de meditação tão profunda que levitaram. Homens que levitaram, homens que meditavam anos a fio, sem parar, sem necessitar comer. Óbvio que eu desconheço esse nível, eu sou uma criança nesse reino espiritual. Mas não duvido dessa potencialidade, nós somos criaturas do divino. Nós somos imagem e semelhança do divino. Nós portamos esses poderes do Criador, de certa forma. O ser humano tem uma capacidade inexplicável, impossível de se explicar. Mas que com essas práticas, não vou dizer prática, porque isso é algo que você tem que... Você tem que moldar a tua vida. Não é um hobby, não é um jejum intermitente, não é uma dietinha que você vai fazer. É como você vive daqui pra frente. Que vai realmente mudar os seus paradigmas. Já falei demais, meus amigos. Eu acho que aqui, o que foi falado é suficiente pra que vocês tomem coragem e busquem por vocês mesmos o que eu aqui falei. Vocês devem atingir essas potencialidades com as suas próprias pernas. O que eu quero trazer aqui é apenas o caminho das pedras pra que vocês sigam. E de resta com vocês mesmos. Curtam, compartilhem essa riqueza. Esse conhecimento é uma riqueza. O ser humano precisa se encontrar. O ser humano precisa voltar ao teu eixo, de onde nunca devia ter saído. Para mais Red Pills, arroba The Viking Underline Oficial. Meu Instagram. Tá aqui no link na descrição do vídeo. Para todos aqueles que gostam do conteúdo disponibilizado nesse canal. E querem que ele permaneça gratuito. Considerem comprar o meu livro aqui na descrição. Um livro riquíssimo de saberes milenares e atemporais para o teu próprio desenvolvimento pessoal e espiritual. Não fique satisfeito sendo medíocre no meio dessa multidão de gado moderno. Busque ser uma alma diferenciada. Busque ser alguém superior. E este livro, Liberte-se, Aforismos para uma Vida Épica, irá te ajudar a atingir o teu máximo desenvolvimento. No mais é isso, meus amados e amadas. Espero que vocês tenham um excelente dia e um excelente fim de semana. Stay tuned para o nosso canal. E aí E aí Amém.